Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Romance Sexo Matrix Maias Dragon Ball Z O céu resplandece E ao meu redor E ao meu redor Como clara e cenas Brilham entre as nuvens sem fim Mas que porra é essa? Só a verdade vai te dar Fahrenheit Últimos episódios Assista antes que o mundo congele Então acho que todo mundo sabe O que a gente ia falar hoje Porque a semana passada a única coisa Que as pessoas estavam falando era da Nintendo É Nintendo ou nada É Nintendo ou nada Nossa Essa é velha hein Nossa O que está acontecendo com a Nintendo A Nintendo teve um péssimo ano passado Também foi falar que foi o ano do Luigi Caraca É isso que eu estou falando Personagem verde nunca dá certo Mas enfim É engraçado porque O ano passado eu ouvi uma frase que realmente diz muito sobre a Nintendo O ano do Luigi O ano que a Nintendo foi o coadjuvante Ela não Ela não Cara ela não fez nome em nada Xbox One chegou PS4 chegou e a Nintendo ficou ali Nem na Brasil Nem na Brasil Game Show Nem na Brasil Game Show Nem na E3 Nem na E3 Foi o ano do Please Understand Please Understand Fizemos merda Lançamos um console Atrasado De novo A Nintendo Acho que ela falou assim Na última geração lançamos um console atrasado E saímos na frente e ganhamos milhões Vamos lançar um console atrasado de novo E acho que esse raio não caiu dois vezes no meu lugar né Nintendo Não Não conseguiu manter aquela mesma base É tipo Quem já tinha o Wii Não ia querer o Wii U Porque não via muita diferença Aliás O fato deles não terem trocado o nome Pra botar o Wii U no final Tem muita gente que não tem noção Que aquilo é um videogame novo Sabe tipo Acho que aquilo é um acessório Não A gente achou que era só um acessório É que quando anunciou No início sim É só anunciou o tablet Mas é engraçado porque as pessoas O casual Ele olha o Wii U Ele acha que é um Wii Eu vejo Eu vi isso várias vezes Com vários amigos meus casuais Que aparecem assim Ah esse é o Wii U Não esse é o Wii U Mas é igualzinho Só tem uma tablet O casual só vê isso O casual só enxerga isso Sabe E eles esqueceram que o público deles Era o casual Pois é Não é bizarro E essa própria questão De se a tablet Se o Wii U Era um acessório pro Wii Ou se era um console novo Que teve lá Quando eles apresentaram a empresa Muito tempo atrás Nessa reunião De acionistas que teve O próprio Wata falou isso Que ele admitiu Que a Nintendo Ela tem um problema De marketing De comunicação com o público dela Que ela não consegue Passar realmente O que é o produto E o que justifica Esse terror de vendas Que o Wii Veio passado Nos últimos dois anos Que loucura né Nintendo Você tá fazendo merda Você tá fazendo tudo errado Mas De novo Depois de tantos problemas E a Nintendo Acho que o maior carro chefe Da Nintendo Atualmente é o 3DS né Que também foi uma grande aposta Muita gente achou Que o 3DS não ia dar certo Sim Eu Eu achei que não ia dar certo Tipo É a mesma coisa Só que com 3D Macumbeiro Que você não sabe como Aquela porra funciona Eu quis um 3DS Depois cara Sabe Eu tenho ele aqui Eu sou feliz com ele Sinceramente Agora Mas aí você usa o 3D? Eu uso Eu uso bastante Eu uso bastante o 3D Eu sempre quando eu pego um jogo Principalmente se for alguma coisa da Nintendo mesmo Eu testo o 3D E eu jogo o 3D Da Nintendo Da Nintendo Geralmente é bem feito né Mas é Mas é Cara a maioria das coisas assim Quando eu lanço uma tecnologia O que é proprietário ali Sempre sai melhor Sim mas você vê que o próprio foco do 3DS mudou né No início ele era o que? Ele era o hardware magnífico Que fazia 3DS sem off Não o meu continuou com o foco legal do 3D É mas eu acho que tipo assim Ele avancou bastante Ele não entendeu a piada É porque é tão ruim Que eu passei batido por ela É não esquece Desculpa 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 Mas é porque Você vê que Beleza Em reviews por exemplo O pessoal nem cita tanto mais a questão do CD Você vê que o que alavancou bastante o 3DS Foi a biblioteca dele Que foi crescendo ao longo dos anos Sim É o que é importante Para qualquer console portátil É que na verdade Até o DS já tinha Uma biblioteca boa de jogos Sim sim Tipo eu Me arresto a falar Que era o console com O portátil com os melhores jogos Sabe E uma biblioteca que ficou no DS Enquanto todos os G games eles Ficam trazendo todos os jogos antigos Para os consoles novos A Nintendo ela nem Nem deu muita trela para isso E continuou só fazendo coisa nova Apesar de que agora com o eShop Eles começaram a vender coisas mais antigas Para o Nintendo 3DS Mas do DS eu nunca vi nada vendendo do DS para o 3DS Ah não porque o eShop no DS era bem fraco né O eShop nem é verdadeiro e o eShop né Era aquela rede deles lá Que eu nem lembro o nome dele Não agora antes era o eWare Agora é eShop EWare Isso exato O próprio eWare ela tinha pouca coisa Agora que eles estão investindo muito no virtual console E relançando os jogos Demorava muito Eu também não sei se é o ideal sabe Vai pegar pegando comida velha Arrequentando e vendendo Mas isso que a Nintendo mais faz Alex É comida velha arrequentando Não 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 Mas é diferente Ela lança o novo jogo do Orphaniki antigo Ela não vai estar pegando lá Earthbound por exemplo E lançando essas coisas sabe Isso aí que é foda Ah eu sei Mas ao mesmo tempo também Que o jogador da Nintendo A maioria deles são nostálgicos Sim sim com certeza Grande maioria Sim então É porque também Se não for nostálgico O cara não vai querer nem saber da Nintendo né Porque não tem mais nada se não for nostálgico Tem franquias novas né Ah assim eu adoro Eu posso estar metendo aqui falando mal da Nintendo Mas eu adoro Nintendo Eu tenho meu Wii U aqui Tô esperando Zelda novo Tô esperando Metroid novo Tô esperando Esse que é problema É eu sou o cara que alimenta essa porra Eu sei disso Sim Mas vocês dois também são Vocês dois também são Não adianta dizer que não é não Que eu sei que é É porque esses jogos São os jogos nostálgicos São os jogos bons sabe Talvez se elas parassem de fazer esses jogos nostálgicos E fizessem jogos novos A gente não teria essa síndrome de nostalgia né Já tivemos essa discussão em podcasts antigos É Vamos falar da situação atual da Nintendo né Eu vou voltar o foco aqui Que né Dá mal das pernas né O 3DS tá vendendo bem Mas não Também assim O Wii U não tá fazendo frente aos consoles novos E todo mundo tá vendo aí Números horríveis né Alex É porque o que aconteceu basicamente né Nessa semana teve uma reunião dos acionistas Da Nintendo onde o Wii U Atla apresentou Qual vai ser a estratégia da empresa pro futuro E quais são os problemas atuais né É Eu acho bacana que eles admitiram Que realmente o problema é o Wii U Que o 3DS ele tá até segurando bem as pontas Mas Obviamente não tá dando lucro geral pra empresa Porque o Wii U em si é um grande prejuízo né Parece que ela tá As ações caíram em termos de 4% Uma coisa assim E Mas se eu for olhar por exemplo A venda de softwares Do Wii U elas estão fracas Mas eu acho Né que tá fraca Porque a base instalada do console é fraca né É Inclusive se for analisar a questão de vendas Falaram que o Super Mario 3D World ele vendeu muito pouco Mas eu acho que ele vendeu pouco É Porque O que acontece né Eu acho que ele vendeu pouco Mais por questões de base instalada do Wii U Porque Como eles falaram né Ah você pegar o NEC Do PS4 Ele vendeu mais que o Super Mario 3D World E é um jogo Tipo assim Visivelmente inferior né Eu acho Mas é aquela É Mas é aquela coisa Um console novo Ele tem poucos jogos De exclusivos Então o pessoal acaba pegando aquilo ali Porque é o que tem no momento Como o PS4 vendeu horrores O NEC foi junto Eu não sei se tinha bando com o NEC Do PS4 Eu não sei se tinha Mas o ladrão eu não fiz É Exatamente Mas aí beleza Aí você vai ver por exemplo Pokémon Pokémon vendeu 12 milhões Sabe Então é uma venda absurda Como é a venda absurda de todo Pokémon E a gente discutiu 2DS Vendeu pra caralho também essa porra né Vendeu Vendeu pra caralho sabe Então O Yowata né Não chegou a cometer suicídio ainda Mas ele reduziu o salário dele em 50% Assim como de alguns outros acionistas né E picas grossas lá da Nintendo Não Cara Falando do japonês eu duvido muito É Não sei né Não mas não foi Já a segunda vez que Eles reduziram o salário Não tinha parado dessa Uns 2, 3 anos atrás também Não mas eu acho que teve realmente Uma redução ainda Pelo menos Não sei se foi na época do Yuu ou agora Pelo menos na época do Wii Mas É meio tradicional esse negócio dos japoneses né Pra mostrar pelo menos um pouco de respeito Dos consumidores Em vez de eles mandar metade da fábrica embora Eles pegam o salário da galera Fica grossas que realmente o que importa É dar uma reduzida É normal Mas Aquela história né A Nintendo por exemplo ela começou A desenvolver jogos HD agora viu Sim A gente não sabe por exemplo Qual que seria o custo que ela tá dentro Será que esses jogos estão se pagando sabe Então Isso por enquanto é um homestead Mas aí Surgiu um rumor E é isso que é o foco Eu já acho que a Nintendo ia pro mobile né A Nintendo ia começar a lançar jogos né Do Mario para o seu celular E isso já foi desmentido A Nintendo pelo menos disse que isso não vai acontecer Ela já tinha dito que não ia acontecer Ela disse que não Que ela vai Que ela vai Que tem rumores aí Ela disse que não vai E cara Eu não consegui entender o que que ela quer fazer Mas ela quer fazer Aplicativos da Nintendo Para mobile Para trazer público Para o console Eu não sei que tá Ficou muito confuso isso Exatamente Qual é a estratégia da Nintendo Com essa porra desses aplicativos Cara deve ser firula sabe Papel de parede Skin É porque Eles falaram que Eles iam na verdade Negociar O uso da imagem É exatamente Dos personagens da Nintendo Então Até que ele falou Não vai ter um jogo do Mario Mas pode ter algum jogo Que aparece o Mario Ou que tem alguma referência assim Isso Pode ser Por exemplo Se você entrar no Google Play Ou na Apple Store Bota lá por exemplo Final Fantasy 7 Vai aparecer um milhão De aplicativos de Final Fantasy Desde guias Até Sei lá velho Foi papo de parede Coisas do tipo sabe É Jogos pornográficos da Tifa Jogos pornográficos da Tifa A putaria O senhor que trouxe a tona É a putaria O senhor que trouxe a tona Mas que seja Vocês acham que isso vai funcionar Licenciar Pra trazer Porque eu não entendo Que assim Beleza você fazer isso Você vai gerar Lucro Imagino né De alguma maneira Quem não vai querer Colocar Sei lá O Mario de easter egg Ou coisa do tipo Agora Quando Quando Que realmente Isso vai trazer público Pro console dela Eu não consigo entender Exatamente Se realmente Ela acha que isso vai salvar ela Eu não tô acreditando Que é isso Olha Dessas notícias que ela deu Eu acho que a única coisa Que pode dar algum certo É que parece que ela vai pegar Alguns jogos clássicos de DS E lançar no virtual console Né Só poder inclusive Jogar na TV Dividido né Tipo assim na tela do tablet A tela superior na TV Ou as duas telas do tablet Isso pode ser uma coisa Interessante Mas é requentado Você para pensar Você tá jogando DS Na tua TV E usando a tela de toque Como a tela de baixo Sabe E tipo Eu sempre imaginei o Wii U Como um DS gigante Que é isso É isso cara É isso né Pô falou tudo É um DS gigante É um DS gigante Eles sempre quiseram fazer isso Tipo o que dá certo Um portátil de duas telas Assim dá muito certo Vamos fazer um console De duas telas Foi isso que eles fizeram Com o Wii U Sabe Não é uma surpresa Que eles trazerem Um jogo de DS pro Wii U Nunca Eu sempre esperei isso Na verdade Tava demorando Agora que eles falaram Que eles estruturaram O Wii Shop pra isso É que vai começar a acontecer Mas mesmo assim Eu tô vendo muito Jogo podre chegando Sabe Eu não consegui Eu quero ver se eles vão fazer Trabalhos HDs pra isso Porque você jogar um jogo de DS Na tua TV HD Não fica legal Vai ter que ter trabalho Nisso aí Sim sim É que ficou muito confuso Toda essa notícia Da Nintendo Mas aí também tinha Rumor sobre o novo console Dela É que ia ser um console híbrido Que ia ser Funcionaria tanto Como console de mesa Como portátil Como sistema operacional unificado Igual assim Você tem por exemplo Hoje o Android E o iOS Mas né Ela tá querendo discutir O próximo hardware Sendo que nem o hardware atual Tá dando conta E ela já falou Que não vai abandonar o Wii U Sabe tão cedo Mas ela fez uma coisa Com o 2DS aí também Eu tô imaginando Um Wii U 2.0 Alguma coisa do tipo também Mas eu acho Que isso aí Tem que ser amadurecido Pra gente falar no Objection Ainda assim É Não O problema De toda essa história É aquela Questão de não Ouvir O que as pessoas querem Mas aí que tá Fernando Nessa geração passada Quem fala São os Hardcore Ela não ouviu os Hardcore Foi por casual Ela faturou Então assim A Nintendo sempre foi na tela A Nintendo sempre foi Tipo Não que Não ouvir Quer dizer Que o cara vai se foder né Mas Ele não ouviu o público E ele não conseguiu fazer O que ele fez com o Wii né Que é criar uma nova necessidade Criar Uma coisa Um público que não existia No Wii U Não Já foi o casual Já foi o Hardcore O que ele vai querer fazer Pra cachorro agora? Um DS gigante Foi isso Era só isso Deixa de ser Olha Eu ia até perguntar pra vocês O que cada um de vocês Já acha que deveria ser O que a Nintendo Deveria fazer Pra poder melhorar a questão do Wii U Eu já vou dar a minha opinião de cara Que é uma coisa que ela até falou Que faria Que eu acho que é uma atitude interessante Que é Licenciar né Ou então apoiar algumas empresas A desenvolver jogos Ou então pelo menos Personagens Igualzinho fez por exemplo Com o Metroid Algumas pessoas gostaram Outros não Mas é aquela coisa Se a Nintendo hoje em dia Não tá dando conta De lançar jogos Pro console dela Que é realmente O pilar básico Pra você poder Alavancar vendas No console É ter jogo pra ele Ela que pelo menos então Libere as franquias Pra outras empresas Pra poderem fazer jogos Dentro do próprio console Porque se ela lançar pra fora No console Ela vai perder muito público Porque vai todo mundo Não, mas você não vai fazer Eu sei Mas é que tá Ainda assim a tua ideia É boa Beleza Eu concordo que é Isso já estava acontecendo Tá Mas Os jogos que a Nintendo Mete a mão mesmo Geralmente são os melhores O Other M é bem Meia boca né Sim Então assim O Prime deu muito certo Né Então é Mas os caras Eu não sei Você tem noção Que a Nintendo poderia fazer Eu simplesmente amo Olha Uma opção Radical Né Uma coisa que Acho que a gente já chegou A comentar uma vez É a Nintendo Abandonar o hardware Só Passar a Fazer os jogos dela Para os outros consoles Que a Sega fez É Basicamente isso Que a Nintendo Vira uma Sega É isso É muito triste ver isso Cara é muito triste Tipo O Diego de 20 anos atrás Vai ficar muito triste se imaginar Hoje a Sega e a Nintendo estão assim E ele Via o Mega Drive O Super Nintendo Bombando Será que é muito triste Mas É É a vida né Meu silêncio O próximo Objection Que se tudo der certo Semana que vem Tudo no ar Certo 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 Até mais Até mais Até mais Falou Aqui o Diego Aqui o Diego Aqui o Fernando Aqui o Fernando Sabia que vocês iam ficar se batendo Ai eu esqueci de avisar a ordem Então Eu Fernando Alex Beleza? Perfeito Ok 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 Tá cantando a música? Sempre né velho O Poço É legal velho Ah Só tem retardado essa porra Que que o Iwata né Falou por exemplo Nessa reunião dos acionistas dele Que ele pôde Qualquer planejamento da empresa Cometeu suicidio Cometeu suicidio Ele chegou a cometer suicidio ainda Eita porra Calma ai Calma ai Alex Não da pra entender essa voz Vamos falar de novo Ele começou a cometer suicidio ai Fala Fala porra Ah cara Tá dando esse Alex não velho Tá dando esse Alex Alex A gente vai ter que dar aqui mais 5 minutos de gravação Fala Alex Ele começou a cometer suicidio aonde? É Ele não chegou a cometer suicidio Eeeeeee Que merda Pô Alex Tô roubando tua internet Cara Calma ai cara Você consegue falar vai Fala alguma coisa Alex Fala alguma coisa Eu vou iniciar Eu vou iniciar a conexão com a internet Caralho velho Ô velho Para de gravar o vídeo não Que você não foge tudo aqui